Eu gostaria de agradecer, em nome do TCU, a oportunidade de participar desse evento aqui. Agradecer ao Enio e à organização do Grupo Ação, aos demais participantes aqui. A gente percebe claramente que hoje a inovação tecnológica não é prerrogativa de um ou outro órgão de excelência na administração pública. Felizmente, a gente vê diversas iniciativas em benefício da sociedade, em benefício do cidadão, ocorrendo em diversos órgãos. Então, aqui para a gente, do Tribunal de Contas da União, é um prazer participar desse evento com instituições de excelência da administração pública. Isso muito nos alegra. Em que pese aqui o controle implacável do Fábio, eu vou pedir licença para me arriscar um pouquinho e gastar dois minutinhos passando um vídeo do tribunal apenas para alinhar um pouquinho o conhecimento da ação do tribunal nesse contexto. O Tribunal de Contas da União é o órgão responsável por fiscalizar a utilização dos recursos públicos federais. Essa atividade é chamada de controle externo e tem o objetivo de garantir que o dinheiro público seja realmente aplicado em benefício da sociedade. Essa atribuição foi dada ao TCU pela Constituição Federal de 1988, que encarregou o tribunal de realizar atividades como apreciar as contas anuais do presidente da República, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares, realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a municípios, prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas, entre outras atribuições. A atuação do TCU ocorre nas mais diversas áreas de interesse da sociedade, como educação, saúde, energia, transportes, meio ambiente, tecnologia, agricultura e obras públicas. O tribunal fiscaliza a utilização dos recursos e, quando são comprovadas irregularidades, aplica penalidades e pode determinar o ressarcimento dos valores aos corpos públicos. A fiscalização é realizada por meio de auditorias, inspeções, levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos. Essas ações servem para avaliar não apenas a legalidade e a legitimidade dos gastos, mas também se os produtos e serviços decorrentes dos gastos públicos realmente atendem às necessidades da população. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Bom, esse breve vídeo acredito que dá uma boa noção da amplitude de atuação do tribunal e o tamanho do desafio que se apresenta à Corte de Contas do TCU para fiscalizar, controlar a administração pública. A missão do tribunal, ela está transcreta aí como controle da administração pública para contribuir com o aperfeiçoamento em benefício da sociedade. Dessa missão, a gente consegue depreender dois segmentos básicos de atuação, um de controle e o outro de contribuição para o aperfeiçoamento. Alguns números da atuação do TCU aí no ano de 2012, foram mais de 1.400 auditorias concluídas, 2.000 responsáveis condenados em débito e multas em valores que envolvem mais de 1,3 bilhão de reais, mais de 130 medidas cautelares que evitaram prejuízo da ordem de 13 bilhões. E no contexto ainda do aperfeiçoamento das ações de aperfeiçoamento, o tribunal em 2012 proferiu mais de 19 mil acórdons, treinou mais de 25 mil gestores numa ação pedagógica de aperfeiçoamento e capacitação da administração pública, dos gestores públicos. tem tratado de definir e monitorar indicadores de desempenho, como é o caso do IGOV-TI, responsável de responsabilidade da nossa Secretaria de Fiscalização de TI no tribunal. E o tribunal tem a intenção de avançar na criação e monitoramento de outros índices. Essa ação tem contribuído, começou com a nossa área de fiscalização de tecnologia da informação, no segmento de governança de tecnologia da informação, e a intenção tão certa que deu, a gente percebeu uma contribuição tão grande para o aprimoramento da administração pública, que o tribunal decidiu, inclusive, ampliar esse segmento de criação de indicadores e monitoramento para outras áreas, como de pessoal, etc. Temos também aí a publicação de diversas cartilhas, notas técnicas, que colaboram com o gestor público no exercício das suas atividades. Temos aí, então, que se avizinha uma problemática em relação à demanda, o volume de recursos a serem fiscalizados, o tamanho do Estado, que aumentou significativamente de alguns anos para cá, em função do crescimento da participação do Estado como agente econômico, do aumento da complexidade das estruturas de governo. Então, a gente percebe hoje que a administração pública e o Estado brasileiro é muito mais complexo do que há algum tempo atrás. Hoje, a gente tem aí, talvez, recursos da ordem de 1,6 trilhões do orçamento público. Evidentemente, não dá para fiscalizar, controlar a aplicação, sob a ótica da legalidade e da efetividade de um volume de recursos gigantesco. E, como todo mundo, o Tribunal também dá limitações de recursos humanos e materiais. E aí, a gente tem algumas estratégias de atuação que foram desenhadas nesse sentido. Uma é a constituição de parcerias estratégicas. O Tribunal tem constituído parcerias com diversos órgãos de controle, no âmbito do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, Polícia Federal, Tribunais de Contas dos Estados, e criando ações que contribuem para as ações de fiscalização. Celebramos também um acordo recente com a OCDE, Comunidade de Desenvolvimento Econômico Internacional, formada por países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, para compartilhamento de conhecimento e tecnologia, no sentido de identificar boas práticas de governança da administração pública e disseminar isso como um todo no país. E ainda assumimos, o Tribunal assumiu esse ano, a presidência da Ola CERES, que é uma entidade latino-americana e do Caribe, de entidades de fiscalização superiores. No contexto do planejamento do plano de ação e controle, nós temos aí uma iniciativa grande de desafio no planejamento das nossas ações de controle, dado o volume e a escassez de recursos materiais, não adianta, a gente tem que agir com seletividade, com critério e escolhendo bem o segmento e foco da atuação de fiscalização do Tribunal, para que a gente possa aproveitar bem os nossos recursos. E ainda estamos trabalhando numa frente de reestruturação interna e ampliação da compreensão e reestruturação interna. Quando a gente fala, o Tribunal se reestruturou recentemente para poder atuar mais focado nas funções de governo, poder aprimorar o seu conhecimento e auxiliar os órgãos no aprimoramento focado nas funções de governo. E, nesse contexto ainda, todo esse trabalho desenvolvido em parceria com a OCDE, para mapeamento da situação de governança da administração pública e estabelecimento de boas práticas e critérios de aprimoramento. Nesse sentido, eu vou falar um pouquinho, agora basicamente, de um segmento de atuação tecnológica que nos ajuda nesse processo de análise e seletividade das nossas ações de controle. Nós temos aí na tela um produto que vem sendo desenvolvido no Tribunal, também pelas nossas áreas de fiscalização de TI, juntamente com as áreas de tecnologia e demais áreas de negócio, que se chama Repositório de Conhecimento do Controle Externo. Esse repositório de conhecimento, como nós chamamos, na realidade é uma coleta de diversas fontes de informação, de sistemas estruturantes de administração pública federal, dados estruturados e dados não estruturados, que hoje talvez estejam em torno de uns 500 teras de informação armazenados hoje nas bases do TCU, no qual a gente faz um tratamento dessa informação, gerando um conjunto de segmentos de informações relacionadas aos objetos de controle do Tribunal. Nesse sentido, a informação é organizada e estruturada, de forma que o Tribunal possa identificar segmentos relacionados a obras, contratos, fornecedores, e isso permite um cruzamento de informações para que a gente possa fazer uma análise e identificar indícios de eventuais problemas que possam ser fiscalizados ou aprofundado no estudo no segundo momento. Esse conjunto de objetos de controle é consultado aí nas diversas áreas, por meio de painéis de controle, gráficos informacionais e diversos softwares que os ajudam no cruzamento dessa informação. olhando assim para esse produto, ele tem uma carinha de DW, ele parece ser DW, se você chegar perto assim, ele até cheira DW, mas não é bem um DW não, ele é uma coleta de dados estruturados e não estruturados, a informação é organizada, mas não sob a forma de um modelo tradicional, multidimensional, típico de DW, e a grande mudança aí é que essa estrutura de dados, para que a gente possa ganhar agilidade em função das ações de controle, do volume de dados que entram diariamente, que a gente precisa consumir para tempestivamente tomar a decisão, ele é basicamente tratado em memória, a gente organiza essas informações com grandes servidores, joga um grande volume de dados para a memória, e aí a gente consegue fazer um cruzamento mais efetivo, sem um trabalho prévio muito estruturado de ETL. Então, isso nos dá uma certa agilidade na organização da informação e depois na consulta dessa informação, para poder identificar os objetos de controle adequados, fazer os cruzamentos necessários e planejar as nossas ações de fiscalização. Um outro produto que eu gostaria, aí é uma, desculpa, é um exemplo da saída desse repositório de conhecimento do controle externo, a gente apresenta gráficos e tem um mapeamento praticamente de todo o gasto público por segmento de governo, por órgão, por empresa, por programa de governo, fornecedor. Então, a gente consegue ter um mapeamento da estrutura de gasto do país e de como esse recurso vem sendo distribuído ao longo das ações do governo federal, estadual e municipal. Outros exemplos de gráficos que a gente gera, e isso permite que as nossas análises sejam feitas de maneira exploratória por meio do cruzamento da informação que possibilita a identificação de alguns indícios de irregularidade e até a definição do que nós chamamos de tipologias, que são na realidade regras que nós criamos, que estabelecem requisitos de indícios de irregularidades que podem ser rodados periodicamente em cima dessa massa de dados para que a gente possa identificar se, eventualmente, algum conjunto de situação está sendo, está caindo na regra, está caindo na malha, para que a gente possa atuar. Evidentemente, toda essa informação que está aí é uma informação exploratória, nada disso é usado como prova efetivamente num processo de fiscalização. Isso serve para que a gente consiga identificar indícios, estabelecer focos. A partir daí, a gente vai a campo e coleta as informações nas fontes originais, certificadas com os critérios todos de legalidade, para que a gente possa utilizar como prova processual no contexto do nosso processo de fiscalização. Um outro segmento que o tribunal tem investido recentemente é um segmento de mineração de dados textuais, o que a gente chama de text mining. A gente tem algumas soluções internas nas quais a gente está começando a trabalhar com coleta de dados não estruturados. Eu acho que o produto anterior, o repositório de conhecimento do controle externo, que a gente está apresentando para os senhores aqui, ele tem alguns V suficientes aí para estar quase, digamos assim, sendo um embrião de um Big Data. Eu acho que a gente ainda não consegue dizer que a gente está nesse mundo, é um mundo novo para a gente ainda, mas talvez a gente já esteja caminhando para lá. E o grande desafio que a gente tem, de fato, agora, assim como outras órgãos e instituições, é fazer esse cruzamento de informação estruturada, que a gente consegue, por meio daquelas bases de sistemas estruturantes da administração pública federal e outros dados, com informação textual não estruturada. Então, esse tem sido o maior desafio para a gente poder, de fato, dar um salto qualitativo nas nossas análises de dados e conseguir agregar mais valor a todo esse cenário investigativo que o tribunal está avançando. Nesse contexto de text mining, análise de dados, a gente tem algumas ferramentas que a gente tem investido internamente. Uma delas, que está disposta aí, é uma ferramenta para avaliação de dados do Diário Oficial da União. A gente, é uma grande fonte para a gente, pode não parecer, mas a gente busca muita informação dali, cruzando dados de publicação, de compras de contratos, de licitações, com dados publicados no CIAF, e fazendo algumas outras inferências. A gente possibilita ao tribunal identificar uma série de problemas até relacionados à função de controle de atos de admissão e concessão de aposentadoria, por exemplo. Tem um pessoal que é nomeado no Diário Oficial, mas o ato, às vezes, não é encaminhado para o tribunal. Então, a gente começa a conseguir identificar uma série de questões, de inconsistências, que nos levam a poder estabelecer critérios para um bom planejamento das nossas ações de fiscalização. Esse produto, ele estrutura dados do Diário Oficial e agrupa por análise semântica de informação, texto, e permite também uma estruturação da informação contida em várias etapas para que a gente possa poder fazer análise. Um último produto aqui, já que o meu tempo acabou, só falando um pouquinho de ações coordenadas do tribunal com outros órgãos de controle, é o Cadastro de Condenações por Ilícitos Administrativos, o nosso CADCOM. Hoje, em articulação com outros órgãos da rede de controle, o tribunal desenvolveu um sistema que permite a coleta de informações relacionadas a responsáveis com contas julgadas irregulares em todos os tribunais dos estados e publicação disso numa única base centralizada. Dessa forma, é uma ferramenta importantíssima que permite ao cidadão verificar se aquele candidato no qual ele está votando nas eleições, de fato, pode ter sido condenado por conta julgada irregular e, às vezes, em algum outro estado. Então, em vésperas de eleições, é uma ferramenta bastante útil e a intenção, eventualmente, é ampliar esse produto para incluir outras condenações e ilícitos.